Vou responder fugindo, vou responder sustentando. Trinta mil pés de laranja destruídos é um desastre. Trinta mil crianças passando fome é muito mais. Muito bem, presidente. E é isso que eu quero dizer. Quero dizer a vocês, o companheiro lá me pediu muito que eu falasse sobre a minha experiência do Chile. Eu fui exilado no Chile muitos anos. Lutamos muito no Chile pela reforma agrária. Durante todo o meu exílio, eu percorri todos os países da América Latina lutando pela reforma agrária. E se eu cometi algum indivíduo nessa defesa, eu acho que eu deveria merecer dos companheiros a simpatia do esquecimento. e não a insistência daquele ponto para machucar, para ficar vagado, para ficar claro, para ficar evidente. E nesse minuto, eu vou terminar, porque eu não posso sair de Minas sem contar uma de Mineiro. Posso? E você sabe a história do Mineiro? É que o Mineiro, por ocasião dos limites, a tropa do governo federal veio para fazer o limite, se hospedou na casa de Mineiro, em Minas. Pôs a tropa, os cavalos estavam no pasto, arrumou o pasto, pôs a comandeira na barraca e o capitão ficou hospedado na casa do fazendeiro. No último dia, ele ficou fazendo, ah, terminamos hoje. e aí, na saída, o Mineiro, depois, o terraste disse, capitão, eu sei que o senhor tem que ver, mas qual é o resultado aí? Ah, tem uma notícia interessante para o senhor, a sua fazenda vai ficar em São Paulo. Ah, faça isso, senhor. O que é isso? O senhor vai para mim fazer de São Paulo? Por favor, vai fazer de São Paulo. Mas por que o senhor está morrendo de ficar em São Paulo? Onde é que o senhor manda o seu café? Ah, eu vou para Santos, os comissários de café na altura. Onde o senhor compra as coisas aqui com a sua casa, as coisas bonitas, casada é mal em São Paulo, ótimo. Onde que a sua filha estuda? Dias, na zona, lá em São Paulo. E onde estuda o seu filho? No São Cristo, na São Paulo. Então, por que o senhor não quer ficar em São Paulo? Não conça, porque é por causa do clima, está muito frio. O clássico do mineiro é a sutileza. O mineiro é sutil. Todo mundo aqui entendeu tudo. Não entendeu? E agora é para o lado da casa. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos de novo. Um grande abraço para vocês. Obrigado.